A semana passada, na cidade de São José do Egito, o líder do governo, o vereador Vicente de Verney, entregou a liderança. Em conversa com este blogueiro, ele argumentou falta de diálogo entre ele e o governo municipal. Na cidade de Santa Terezinha, aconteceu, segundo o presidente da Câmara, Neguinho de Danda, uma sessão fake news, onde alguns vereadores forçaram caçar dois colegas, o doutor Júnior e Manel Gampron. Já na cidade das tradições Tabira, a política corre na rua 24 horas. Hoje eu postei na minha coluna que a candidata à reeleição à atual prefeita, Nissinha Mello, deverá ter um novo vice, que poderá ser o atual presidente da Câmara, Valdemir Filho, ou a ex-vereadora, doutora Nelly Sampaio. Vamos aguardar o xadrez da política pajalzeira. Minuto com Finfa, de segunda a sexta, às 9h16. . . . Obrigado.